14 municípios do Amapá receberam novos caminhões caçamba para ajudar na recuperação de estradas e também escoar a produção. Com os novos equipamentos, já são 42 máquinas distribuídas no estado do Amapá, beneficiando mais de 49 mil pessoas que vivem no campo. E os agricultores familiares dos municípios de Porto Grande e Pedra Branca do Amapari também receberam, por meio do programa Terra Legal Amazônia, 95 títulos definitivos da terra.